E a inquisição, como é que a gente é ensinado sobre a inquisição? A inquisição é ensinada sobre dois prismas, a meu ver, errada. Um exagerando, matou 30 milhões, 40 milhões, esses números não existem. Os números são bem menores. São números na casa de 8, 10 mil. E segundo, se não analisa a inquisição sobre o âmbito do contexto histórico. Tem um livro muito bom, aliás, está em PDF, quem tiver interesse, que é do autor brasileiro José Bernardino Gonzaga. E ele comenta muito bem sobre isso. Que não tem como se entender um conceito complexo como inquisição fora do conceito histórico. Então a gente fica com mentalidade do século XXI, querendo colocar os nossos princípios e visões para o século XII, não dá. E qual era o contexto? O contexto era que naquela época havia uma associação, talvez hoje a gente poderia pensar inclusive como legislação de segurança nacional ou questão de Estado. Se vinculava muito, pensando como Estado, não como a Igreja Católica. Pensando nos Estados como Espanha, onde a inquisição foi muito forte. Pegue o exemplo da Espanha. Então a Espanha se pensava muito que se se mudasse a fé católica, poderia ter reflexo na concepção do Estado. O que elas tinham razão. O modo de pensar gera efeitos no Estado. Mudou-se a forma de pensar no século XVIII, veio a Revolução Francesa. Mudou a forma de pensar no século XIX com Marx, Lenin, veio a Revolução Russa. Então na verdade eles estavam correntos. Então teria que haver uma defesa do pensamento, a defesa do que eles julgavam que era certo. Então, feita essa defesa, se instalou um tribunal, a inquisição é um tribunal, no sentido de punir determinadas condutas que seriam ofensivas a esse bem comum. E quais eram essas condutas? A heresia, principalmente, era a heresia. Então só para batizado, judeu não era ligado na inquisição, é outro mito que solta. Judeu não era, a inquisição é vinculável para a gente batizada. Era uma questão interna de batizados, de católicos. Então, por exemplo, tinha muçulmano morando na Espanha, ele era vítimo da inquisição? Não. Judeu morando na Espanha, ele era vítimo da inquisição? Não. Era um negócio interno. Interno. Mas aí, em nome dessa segurança estrutural do Estado, se fazia esses julgamentos e se executava pessoas que podiam desestabilizar a sociedade. É, vendo daqui, do século XXI, é uma coisa muito esquisita. É esquisito. Para a nossa visão é esquisita. É que priva as liberdades das pessoas. É esquisito. Tem que ver o contexto da época. O contexto da época fica muito... Se espera isso do contexto da época. Assim como hoje o Islã, ninguém pode entrar em Meca. Senão você vai preso em Meca. Só o muçulmano pode entrar em Meca. É um conceito absurdo para nós aqui. Para eles, não. Porque eles têm lá a Meca como sagrada. É tão sagrado que só o muçulmano pode entrar. A Kaaba só pode... Não lembro se vira sentido horário ou anti-horário. Só pode vir a andar lá no que é muçulmano.